Beleza rapaziada, demos ai esse botanguinho ai Isso ai deu do azeite ai ficou no retrovisor Também na barra do turbo Tem dois dois e muito dois Ó, ponteira no sinal de longe Não tem o que fazer Nem sei como é ficar a situação do caminhão É ai 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 Mas vamos se botar Ai ta Vamos lá, passe lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu não sei se vai passar agora, talvez eu esteja muito rápido, ah pois é, deve ter A gente tem que eu estou fazendo. O que é isso? Nossa, meu cabelo nos olhos, como é que está, como é que está o nível assim do cabeleira nos olhos? O rabo é lento, ninguém enxerga nada, tu é doido, os guris estão sem controle, só o controle da suspensão, beleza, meu Deus, é o canal, remirei tudo no cabelo. Paradinho na Alpina aqui, o Paulinho foi abastecer, o meu negocinho para não hidrar, faz tudo examinar. Está lambendo o Malhau, velho, vindo, sua doida. Dei um muralzinho lá no pátio irmão, abasteci. Fora Dali, o meu negocinho, o meu negocinho para Dali, é os guris. Os guris estão só por Dali, né, pai? Olha, pressão, pressão dos baluseiros. Quem é que acompanha? O cara não consegue? Só armadura ali, que não sabe se gravar só não. Vou para trás. Rolinho só no desfile. Temos aí 90 anos, chegar bem cedinho lá no Ararumbá, descarregar. Carregado é tarde, hein? Se tudo fizer certo, né? Se Deus quiser vai dar, hein? Se Deus quiser vai dar, hein? É que dá so ruro, meu patrão. Cheguei! Cheguei! Onde descarregar? Errou, né? Aquele muc lá vai tirar o pneu no cima. Ah, eu tava ali no Simon Lander e tava jogando ali na maquininha, jogando assim. E aí, peguei esse aqui, ó. Achei muito bonitinho esse gurinho, hein? Tava a fim de botar o nome dele de Emily. 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 Emily Cruz. É os Cruz. Ó, penteado, ó. É, 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 é. Ó, lá em cima, tá? Ai, penteado aí. O nível do pretinho. Tirar essa geringonça de cima aí. E lá, carregar. Ó. Gostou do malhau ali, ó. Tá certo, que tirou tudo assim esse do malhau. Correu pra frente. Tá sem cardando aí, não segura, né? Ele não trava. É importante que não quebra nada. Não quebra o sualho, não quebra nada. Tudo intacto. Ó. Uh, e a cinta caindo, ó. É, eu vou tirar esse. Então, bora, dale, né? Em busca do carrego de novo. Ah, é bom ali carregar pra se botar pro atipar aí. Se carregar lá amanhã, se Deus quiser aí. E ver o que que vão me dar. Nossa, mas eu tô... Tô mortinho, mortinho, mortinho. Meu Deus. Tô com uma cara de derrota sim, que te diga. Tô, é doido. Pra carregar... Carregar, amarrar... Cansei só de pensar. Tô mortinho, mortinho, mortinho. Aí. O cara da derrota tá calmo. E a Emily tá aqui, ó. Não tem o que fazer, né? Ai, 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 ai. Tá na suspensão baixando lá. Meu Deus. Pula mais cabrito, mano. Na corda. Carregar, amarrar, se botar. Muita gente pergunta o porquê do TR Bin. Na abadela. Então, o TR Bin aí, pra quem não sabe, o Bin é o que era dono do caminhão, né? É o que era dono aí. Daí... Sempre... Antes esse caminhão aqui era... Era MB Peças, né? A badana. MB Peças. Daí... Foi sempre falado pra botar o TR Bin, TR Bin, TR Bin ali. Daí foi tirada a badana pra pintar. E daí colocaram o TR Bin, que é o nome do dono do caminhão. O falecido dono, né? Daí agora ele... Ele sofreu um acidente de moto lá e veio a falecer, né? Quase um ano atrás já. Daí eu por isso do... O do TR Bin na badana, hein? Que é o nome do falecido dono, hein? Tá, gurizada? Temos só por carregar aqui e dar, né? Tive que botar a calça. Calça ninguém merece, olha. Tu é doido. É pra acabar. Vai fazer o quê, né? Tem que ficar na... Nas leis. E eu achei a... A máscara. Tinha perdido essa máscara aqui. Agora eu fiquei com duas máscaras do espate. E eu vou tirar essa máscara e dar uma esticadinha aqui na minha boca. Tchau, obrigado. Carro carregado já. Vai botar mais dois montezinhos lá e... Só amarrar e dar. Tchau, tchau. A parte quase pior é amarrar. Tem. A parte, ó... .. A gente faz acontecer. Luiz leheidinho puxou todos os pauses pra trás, né Country. Só três. Tu é doido moço. O caminhão está caindo